Fábio Bessa, grande campeão ontem do Cardi contra o Alex Filho montado numa reta E aí Fábio Bessa, o que você acha aí? O que é que você sentiu aí? A emoção aí de você ter ganhado o X1, mais uma vez né, que você é um atleta que vende X1 Mais um X1 nesse nível aí, desse tamanho de mid e tal Rapaz, verdade, não foi a primeira vez, mas Quando entra lá dentro a coisa muda tudo E é uma coisa que não tiver o coração bom e negro O trem é pesado, viu, mas já deu, foi um pouco sofrido, mas deu certo, né E o X1 aí é uma coisa que veio por bem de todo mundo E tá sendo uma coisa muito valorizada, entendeu E eu espero que continue assim, que vai dar certo Então é isso aí galera, obrigado Fábio Bessa aí Tamo junto Fábio, parabéns Tchau Tchau